A delegacia de Balneário Arroio do Silva tem um delegado, um escrivão e quatro agentes. Mas com a possibilidade de dois policiais se aposentarem, os plantões podem ficar ameaçados. Evidentemente que com a ausência desses policiais, com a aposentadoria deles, é evidente que vai criar um problema no sistema de escala de trabalho. Estamos estudando, estamos otimizando as formas de como vai ser feito para que as pessoas e a população não sejam prejudicadas. Para o delegado regional de Araranguá, o município precisaria de mais três policiais. Mas não é só em Balneário Arroio do Silva que o problema vem acontecendo. O problema de Arroio do Silva, o problema de Turvo, o problema de Araranguá, o problema do primeiro DP. Recentemente nós tivemos que optar manter o expediente normal, acabar com a escala de plantão noturno, um atendimento noturno e jogar todos os trabalhos para a central de polícia que fica aqui próximo para poder manter as atividades diárias. E também para fazer o reforço de policiamento junto à central de polícia que abrange a toda a região. Conforme o delegado regional, mesmo que a região receba mais policiais, este número será apenas para repor as faltas e não para aumentar o efetivo. Existe uma academia de polícia civil em andamento, existe uma outra com um concurso já previamente estabelecido, mas tudo é coisa para final do ano ou para ano que vem. E o número de policiais da nossa região que estão nessa situação de aposentadoria ou estão afastados, aguardando a aposentadoria, certamente é bem maior do número dos policiais que vão ser destinados à nossa região. E aí E aí